Obrigado. Calma, calma. Eu peguei pelo Ita, ele tinha. Eu mostro que você é melhor que o Albara, mano. Porque o Albara perdeu duas vezes. Esse aqui é de quem tem um conhecimento vasto, tá? Esse aqui é de quem tem um conhecimento vasto. Tá louco. Ele passou, hein, cuzão? O cara tá esperto, malandro. Ele fez um bagulho que foi bem mais fácil do que você fez. Ele só deu uma meia volta ali que fez o mesmo caminho. Mas ele ficou longe. Mas ele ficou longe, né? Eu vou morar essa aqui agora. Se eu errar, se fudemos. Não, nem tem essa possibilidade. Fiquei com dó deles agora, tá? Olha lá, olha lá, ele capotando que nem um otário. Puta que pariu. Puta que pariu. Isso aí que você fez foi maldade. Já chama o mecânico, amigão. Já chama o mecânico. Menos duas viaturas patrulhando na rua.